Eu falei o que é para o senhor para quando eu tiver mais os meus amigos para o senhor não me chamar, não passar vergonha. Hoje, Yasmin, eu falo com o meu pai. E você cala a boca quando eu estou falando com o pai. Você está ouvindo, meu pai? Não vai por mal não, Yasmin. Não vai por mal não. Não vai por mal o que, pai? E aí, velho? E aí, rapaz? Beleza? E aí, pai? Beleza? E aí, o Fulte vai lá hoje? Hoje lá, velho, dá aquele barba lá. Oxe, dá para dar oito lá para arrumar lá o time. Não vou? Mas dá bom. Ô, Zezinho. Ah, não é o cara que vai lá na rua que cata lixo? Ah, você quer teu pai. Vai ver o que ele quer, deve ser alguma coisa lá, né? Tá bom, vamos lá. Por quê, pai? Eu já te falei que ele vai me chamar porque eu estive com os meus amigos todos fedendo, com o lixo na mão. Oxe, mano, só te chamar para te falar com tu, para tu não ficar muito aqui com essa rua. Não, pai, vai para casa, vai para casa. Vixe uma roupa decente, olha, tudo rasgado. Vai para casa, pai, meu. Oxe, em casa nós conversa. E aí? O que é que o rapaz lá queria com tu? Não, é um catador de lixo lá, pai. É teu pai, é? Hã? Meu pai? Não é não, pai. É um catador de lixo lá que fica lá na rua lá. Pô, estava bem dinheiro, pô. Sempre que ele vem na rua assim... Ah, eu sei como é, né? Tem para ir dinheiro, pô. Ele te chama assim do nada, né? É pedir dinheiro, pô. Ele mora lá na rua, fica pegando esmola, essas coisas. Ah, entendi. Mas e aí? Continuando o assunto aí. Vem, pai. Vem, pai. Vem, vem, senhor, meu filho. Como foi lá hoje, pai? Hoje não foi muito bom não, meu filho. Hoje não achei muita coisa de valor para me vender, não. Oxe, mas amanhã vai tudo certo. Amanhã eu vejo o seu encontro. Amanhã eu vou lutar que eu vou conseguir. Amanhã eu consigo. Pai em Deus. Eu falo aqui para o senhor para quando eu tirar mais dos meus amigos. O senhor não me chamar, não passar vergonha. Hoje já veio, parece como o pai de Deus. E você aquela boca que eu estou falando para o pai de Deus. Você está ouvindo, meu pai de Deus? Não foi por mal não. Não foi por mal o que, pai? O senhor precisou de roupa rasgada, ver fedendo, achou no lixão e está usando. Oxe. Eu estava lá mais dos meus amigos. Eu passei vergonha agora lá, ó. Vai achar o quê? Que eu tenho um pai parecendo um mendigo? Que estava com o quê? Com o lixo na mão, foi? Oxe. Ó, quando me vê na rua, esquece que eu sou seu filho. Esquece. Me fala comigo. Me olha. Me desculpa, pai de Deus. Foi uma intenção, mano. E eu já falei para você isso um bocado de vez, meu filho. Meu amigo, não vou sair nem me olhar, passar direto. Oxe. Direto isso, passando a minha ação. Passando a minha ação, isso. Está assinando, meu pai. Está assinando, tudo valeu. Olha o outro também. Ninguém merece ficar nessa casa, esse muquifo. Esse beco. Olha o pai, esse que casa imunda. Eu ainda vou sair daqui. Vou. Dudu, meu filho. Oi? Pega esse jogo em cima da estante para mim aí. Certo, meu pai. Oxe, meu pai. Esse jogo aqui foi o que eu vi na rádia. Passando. Nós ganhou. Oxe. Cinquenta mil, Dudu. Será? Nós ganhou, meu pai. Ei, meu filho. Graças a Deus. Agora vai ficar tudo bom para a gente, meu filho. Estamos ricos, meu pai. O que é, pai? O negócio é cinquenta mil, meu irmão. Cinquenta mil? Cinquenta mil. Foi, pai? Agora o senhor dá para comprar aquele celular que eu sempre quis, paião? E uma moto para mim também? O senhor compra? Eu comprar para você? Sim, dá até para a gente sair dessa cidade ou dessa rua, desse muquifo aqui. Não, não vou comprar, não. Esse dinheiro aqui vai ser muito bem gasto. Você tem que trabalhar muito, ralar para ter suas coisas, que você não dá valor a nada que eu lhe dou. Você nunca deu valor quando eu lhe criei, lhe ajudei. Você nunca deu valor, meu filho. Você tem que aprender com a vida, as consequências da vida que vai lhe ensinar. Você está me ouvindo? Esse dinheiro aqui eu vou ajudar o seu irmão aqui, que sempre me ajudou. Não, meu pai, não precisa não. Esse dinheiro aí que nós vamos pegar, nós vamos formar na sua casinha.